Cuidado! Os monstros estão à solta Se você está sozinho, convide seus amigos Os fantasmas e os sustos saem do dia todo lado A campainha está tocando Consegue ouvi-los todos cantando? Olá, é dia das bruxas 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 O ar está gelado e a lua está cheia Ligue a luz antes que os vampiros mordam As bruxas cozinhando, os zumbis olhando A campainha está tocando Consegue ouvi-los todos cantando? Olá, é dia das bruxas 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri